Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos fazer esses trazes aí! É por causa da pressão que aguenta! Caramba! Tem que aumentar isso aqui até uma altura que dê a saída que suporte mil! Tem que ter mil quilos, tem que ter uma tonelada! Vixe agora! Fiz besteira aqui! Vou ter que colocar um sensor, um sensor hídrico e uma válvula aqui! Um sensor hídrico e uma válvula! Primeira coisa, vamos desconstruir essa saída aqui! Ou não? Não! Acho que não precisa! Ela travou ou ela não travou? Não! Não travou não! X aqui é para desconstruir! Só que sacanagem! Só falta esse cabo aqui para ligar lá! Ai, caramba! Como dá coisa errada, né? Isso aqui é tudo petróleo! É tudo petróleo aqui, não é? Tô perdendo petróleo já! Seca, 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 seca! Tá misturando lá embaixo com a água! Ah, tá ficando aqui, ó! Ficou de bola! Vai dar para recuperar tudo! Olha lá, vai dar para recuperar tudo! Muito bom! Seca aí! Caramba, 100 quilos, 200 quilos, 200... Caramba, tudo isso? Ah, aqui já é água poluída já! Tá esfregando ali até umas horas! Aí, show de bola! Um monte de petróleo aqui! Já já eles vão começar a usar essas garrafinhas! E aí, eu acho que por enquanto... Acho que por enquanto eu posso deixar assim! Tem um monte de garrafinhas para pegar! Se precisar eles vão puxar daqui! Ok! Como é que tá essa construção aqui? Beleza! Já já vai liberar ali para nós! Como é que tá a nossa estação aqui? Saída do gás! Ah, eu tinha colocado aqui para fazer, mas o jogo fechou, né? Vou colocar mais um tubo aqui! Só para aumentar a distância! E tá bom! Beleza! Vou plantar aqui mais rangarvore! Vamos desabilitar a colheita! Ainda não dá porque não plantou, né? Como é que tá as profissões? Olha lá! Todo mundo já pode escavar Bissalito já! Júnior! Glauber! Todo mundo que tá com o chapéuzinho! Kinigani! Max! Thiago Carvalho! Gabriel Santos! E Gabriel Santos! Show de bola! Embaixo mais ninguém! Já já o boi fubá pode ser cadete! Já tá fabricando ali os trajes, ó! Que da hora! Preciso de 8, né? Já foi 3, 4, 5, 6... 7 e 8! Enquanto tá bom! Tem petróleo aqui ainda? Esse detalhe da densidade do petróleo, tá? O petróleo, ele se acumula pra cima! A parte de baixo fica mais leve e a parte de cima fica mais pesada! Aí, beleza! Tá resolvido aqui! Achei da hora essa garrafinha nova do petróleo! Então, aqui vai ter que chegar a energia! E vamos começar a entregar os trajes! Entregar! Vamos lá! Vamos pra grande estreia dos trajes na base! Nas bases, né? Porque essa aqui é a primeira vez que eu vou usar os trajes! Vamos dar uma acelerada aqui! Ó, já tá quase pronto já os tubos, ó! Só falta esse pedaço aqui! E aí, aqui eu pus pra construir aqui o cabo! Ó, a Mucura Suave já vai sair ali já já! E aqui nós vamos começar a colocar... Mucura Suave! Amálgama de ouro! Minério de ferro! E vou pra mito também, por que não? Deixa ele aí, produzindo! Vou colocar três alimentadores diferentes, na verdade! Amálgama de ouro em um! A taxa de conversão do... Dela é de 75%, tá? Eu já... Quem não assistiu o meu vídeo sobre as Mucuras lá! Se tiver curiosidade, é só ir lá e dar uma olhada! Que vocês vão aprender tudo sobre as Mucuras! Os tipos de Mucura! Como criar! Como fazer e tudo mais! Caramba, 11 gramas de Hidrogênio! O negócio tá feio! Beleza! Produzindo! Muito bom! Muito bom! Os dois têm exatamente as mesmas características, né? É, tem as mesmas características! Olha lá, já já começa a sobrar plástico já, hein? Gosta assim, os duplicantes trabalhando! Alguém estressado, Glauber Medeiros! Não tem problema! Enquanto não chegar a 60% de estresse, você não vai ter problema nenhum! Estômago sem fundo, gostei! Dá bolhas aqui, ó! Já sabem! Quem for pedir a bolhas, pede aí! Escreve o seu nome que você quer nela e escreve o que você quer ela! Quem pedir primeiro vai entrar na base! Eu sei que teve gente que pediu já, se eu me engano, o Max e o outro! Mas eu não coloquei ainda, tá? Eu vou dar uma olhada depois e aí eu coloco no próximo episódio! Mas teve gente que já pediu alguns duplicantes já! No episódio retrasado, eu vou dar uma olhada lá e vou colocar! Pode ficar tranquilo que eu vou pôr, tá? Seja bem-vindo a bolhas! Você vai entrar como office boy! Show de bola! Como é que tá a temperatura aqui? Eu tinha colocado pra... Olha lá! Lembra o caninho que eu coloquei aqui durante a live? Olha aí o que aconteceu! Olha que base bonita! Aí ó, verdinha e azulzinha! Aqui tá um pouquinho quente porque não tem lugar pra pôr a comida, né? Vamos resolver isso aqui agora! Tem que passar o ciclo! Comida tá ficando pra fora! Pronto! Agora tem espaço pra pôr mais comida! Olha lá! Os cogumelos estão ficando tudo no chão! Vai ajudar a diminuir a temperatura aqui! Ó, temos tudo isso aqui ainda de água! Tá? Ciclo 253! E eu comecei a fazer o esquema aqui, né? Pra... Tem que abrir esse bloco aqui e desconstruir! E esse bloco aqui e desconstruir! Vou botar essa fumarola aqui ainda tá dormente! Eu quero... Levar essa água quente aqui lá pra cima! O ideal seria sair aqui com trajes, né? Aqui tem mais uma fumarola, eu preciso descobrir ainda... Assim eu consigo descobrir! Beleza! Eu acho que os trajes já estão disponíveis! Só um pouquinho de plástico! Aí, que beleza! Ah, tinha que dar a volta, né? Igual eu fiz com... Tá, mas deixa assim aqui já! O que é que esse aqui tá? Entrada de gás... Beleza! Mas esse aqui tá azulzinho... Esse aqui tá verdinho e os outros tão vermelho! Desligada! Carga completa! Falta oxigênio aqui só! Tem que pôr mais uma bomba aqui em algum lugar! Onde eu posso puxar oxigênio aqui que não vai me atrapalhar? Essas bombas aqui já estão muito estressadas! Já precisaria de outra produção de oxigênio... E hidrogênio! Acho que eu vou fazer uma estação aqui, ó! Acho que eu vou fazer uma estação aqui, ó! Produção de... Hidrogênio e oxigênio! Hidrogênio! Por quê? Daquele modelinho lá que eu faço! É... Vou colocar aqui bloco de granito... Quatro de altura! Por quê? Porque eu quero mais energia hidrogênio! Eu vou aumentar muito minha produção de água agora! Se eu estiver com as usinas de petróleo... Falar nisso... Vamos ver como é que está lá! Hum... A lagoa é essa aqui! Vamos ver como é que está aqui a situação! E assim está aceitável, né? Agora... Ó! 77 kg de gás natural! Acho que está ok já para aumentar isso aqui para... Acima de 2 kg! Só com gás natural! Aí vai acumulando aqui! Beleza! Aí aqui, ó! Agora eu removo essas rodas aqui! Espero que caiba um reservatório aqui! Nossa! Mas vai ficar perfeito! Olha aí! Perfeito! Já constrói! Estou de bola! Eu vou ter dois reservatórios! Um para o excesso! E um só para o gás natural! Isso aqui eu removo tudo! E aqui eu coloco o tubo! Estou de bola! Gostei! Como é que está a temperatura aqui? É, já era de se esperar, né? Ih, mas aqui está bem gelado! Com isso eu vou derretendo essa água aqui! O petróleo está subindo a quantos graus? 48! Está ok! Ih, ainda continua pingando aqui! Isso aqui é petróleo, né? Cobrida onde está vindo isso aqui! Acho que tinha gelo aqui no chão! Tá, eu falei que ia fazer outra estação daquela que eu fiz lá em cima lá! Então eu vou fazer! Começar aqui colocando o bloco de malha! Pouquinhos, né? Vamos fazendo ela aos poucos! Não precisa ser de uma vez não, porque eles têm um monte de coisa para ir construindo Enquanto a gente vai com três células! Oxigênio! Oxigênio poluído! Eu já posso colocar aqui, ó! Bloco de malha aqui embaixo! Desodorizadores para não me atrapalhar! Talvez eu mude aqui para bloco de malha também! Para o oxigênio fluir! E aqui vão duas bombas! É isso mesmo! Uma colada na outra! Duas plantas do frio também! Aqui tu cai! Tá lá em cima! 16 kg já de gás natural! Quantos kg tem aqui dentro? 3 kg! Isso aqui tá configurado para 1 kg! Vou colocar para cima de 500! Não tem desperdício! Não chegou energia aqui ainda, por quê? Chegou sim! Eu vou deixar independente essa bomba, tá? Essa bomba aqui eu não vou colocar no mesmo sistema É porque ela é a que alimenta o sistema Então se eu colocar ela nesse sistema E der algum problema Ela vai parar de funcionar Vou desabilitar a colheita aqui Quantos kg tem aqui dentro? 8 kg! Vamos jogar um pouquinho de hidrogênio para lá Vou jogar mais um pouco Até ficar 2 kg aqui dentro 5 kg! 3 kg! Tá bom! 3 kg tá bom! Certo! Certo ali! Construíram aqui? Opa! Tem que tirar isso aqui Que senão Dá excedente aqui de energia Ó! A mucura suave nasceu A mucurinha suave Vamos mandar ela para cá já Cadê? Cadê? Mucura Mucurinha 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 suave Ó! Entrega lá Aqui eu coloquei Amalguma de ouro Aqui vai ser Minério de ferro E aqui vai ser Compramito Cadê? Mucurinha suave Compramito Cor de bola Produção de plástico Já daquele jeito E falta oxigênio Lá em cima Vamos fazer isso aqui Funcionar De 3 de altura Tirar aqui também Bem errada Bastante água Para ser utilizada Vou ter que pôr uma escada Pianito Olhar nessa parte Debaixo Pegou mais um dupe Bom E aqui a gente começa Eu vou fazer um De 2 em 2 Eu quero produzir Bastante hidrogênio Vou fazer o seguinte 2 aqui Pula 4 2 aqui Pula 4 Mais 2 aqui É o suficiente Boa Boa Beleza Beleza Costume Costume Já fazer a automação Para não esquecer Cor de ar Bato de altura Aqui embaixo Eu vou trabalhar Com 3 bombas Eu quero que A água Eu não quero que a água Fique por aqui Deixa eu ver Já começou a pingar a água Espero que isso aqui Seja assim Vou trabalhar aqui Com Uma bomba No meio De cada Costada Não Aqui E Aqui E aí Para cada bomba Eu vou trabalhar Com 2 desodorizador Não deixar passar Oxigênio poluído De baixo Para cima E você ficou preso Estou preso Não Será que sai Vou fazer já a parte Da automação Portinha end Portinha end Aqui E Deixa eu Tá certo Isso Tá certo Não Mas não Eu construí isso aqui De aço Não Amor Amor Não Não sei por que Tá mudando Para aço Sozinho Obrigado Ela tá indo Para o aço Sozinho Aqui Liga as 3 bombas O sensor E aqui O que mais? Um Tor de ar Oh caramba Elemento Gasulo Ferro Muito bom Chega a água Aqui agora Já tem o cano Já para trazer a água Para cá É esse aqui Mas ele não Precisa ser Ficando Ficando Comum Mesmo Ele vai perdendo Temperatura Até lá Não quero que ele perca Temperatura Eu quero que Só Resfrie Quando chegar lá Eu preciso levar Para lá Não tem jeito Aqui eu preciso De uma serpentina E vai faltar metal Vai bicar mais Está demorando tanto para fazer Para fabricar Estava assim Antes Ferro Temperatura Ok Vamos parar um pouquinho De fabricar aço Vamos fabricar um pouco mais de ferro Doze toneladas Dessa prioridade Aqui Aqui também Beleza Aqui eu estou de carvão Cinco toneladas E está chegando Sobre pressão Aqui O hidrogênio Está quente É só tirar Esse hidrogênio Daqui Tem mais carvão Aqui A gente tem Mais uma reserva Pouco de carvão Será que eles já Compriram lá Outra Carvão 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 Aqui Carvão Ali Tem que começar Aqui Não 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 Vai começar Nunca Porque Ele não Tem como Chegar Lá Cancela Aqui Por Enquanto Sobre aqui A mocurinha Já está lá Prozindo ferro Já Já tem 800kg O ideal É Fazer Mais uma Volta Por cima Onde Vai Descer Depois Mais um Aqui Não Fiz Errado Fazer Uma Aqui Depois Mais uma Aqui Ótimo E aí Conforme Eu saí No ferro Eles vão E aqui Com qualquer Cano Mesmo Para finalizar Beleza E aqui Eu vou Fazer Uma Usina De Hidrogênio Eu vou Deixar A água Vai Pingada Aqui Correr Por Ela Só que Antes Eu preciso De um Local Para Armazenar Esse Hidrogênio Onde Tá Meu Termonulificador Mais Próximo Daqui Não Tô Nem Usando Termonulificador Tá Ficando Obsoleto Termonulificador Pra Mim Já É Mais Perto É Esse Aqui O Outro Tá Lá Embaixo Tormente Ainda Aqui Deixa Já Preparar Aqui O Cano Amálguma De Ouro Este Cano Aqui Deletado Tem Gente Ocioso Não Tá Passando Tempo E Aqui O Cano Vai Funcionar Vai Ser Cano Comum Não Precisa Ser Adiabático Aqui Aqui Assum Carvão, 4 toneladas Estou fazendo cerâmica ainda 46 toneladas de cerâmica Devia ter automatizado isso aqui Agora já foi, né? Torrei meu carvão nessa brincadeira Ainda está pingando água lá de cima Do gelo De água, beleza Ah, escorreu daqui Vou pegar a insolação aqui Água está a 75 graus É uma curinha, como é que está? O jogo não estava 100% selvagem Quem é o outro que cuida da pecuária? Olha, a Lara já pode ir para cá Quem mais? Pode ser um bom fazendeiro O William já era O Emerson, que entrou na última live Com 3 pontos já Só que o Thiago Carvalho aprende mais rápido O Max, Olhas, todos eles aprendem mais rápido a pecuária Tá, por enquanto deixa assim Esses Drecko aqui estão estragando Beleza Beleza Eita Vem que eu falei que ia Esquentar lá Vai ficar aqui um ano Aqui Secando isso aqui Melhor conseguir um bloquinho aqui Do lado da escada Cancela isso aqui Senão a água não vai parar de correr aqui Aí Eles pulam direto para a escada Eu não estou conseguindo produzir o ferro Por falta de Falta na água poluída Para essa produção não parar Eu coloquei, automatizei aqui embaixo Eu mudei isso aqui Eu não coloquei, tá vendo Dióxido de carbono E a pressão Acima de mil Isso aqui eu tenho que secar Então vai me atrapalhar Uma de 300 né Na verdade Que é o que eles precisam Para funcionar Dois reservatórios aqui de água Isso aqui encheu Quase cheio Falta 200kg Vou descer a água já dele Agora melhora a produção Estou de bola Chegou um duplicante decente aqui Hum Não O plástico começou a sobrar Já tem 50kg de plástico Saldando Um ponto Para armazenar Para armazenar Esse Hidrogênio Vou botar Esse aqui Para funcionar Como é que está Esse cabo aqui 2400 Mas ele fica zerado Praticamente o tempo inteiro Se ele passar Ele não deixa passar Porque ele está ligado Em dois transformadores Então nunca vai passar De 2000 Hum Vou fazer o seguinte Pode ser tubo comum Aqui mesmo De granito Esse aqui Vem por aqui Os trajes Os trajes O som de ferro Não está acontecendo Está aqui A parte Dos 246 8 Beleza 5 4 Embaixo Geladeira Mas não deu Eu acho que é porque Sabia que ia acontecer Isso Ficar até aqui Só 73kg de gás natural Mas não está funcionando Porque A bateria está inundada Só sequei até ali Por causa disso Ficou a água aqui E aí não deixa Passar o gás Passa líquido Mas não passa o gás Mas não era para inundar Não Tem o que De água poluída Aqui Porra 900g Que sacanagem Vou diminuir A prioridade Isso aqui Tem 10 toneladas De petróleo Aqui Meu carvão Está acabando E assim Está bom 200kg de plástico O plástico Já começou a aparecer Tem um tubo Adaptador Aqui Adaptador Vai o tubo Comum Tudo frio Aqui Posição Ao espaço Eu não decidi Ainda Onde é que Eu vou fazer O esquema Para Tirar Esse hidrogênio Talvez Para cá Talvez Para cá Seria um bom lugar Perto Eu conseguiria Me movimentar Aqui dentro Só preciso De dois De altura É Vou pôr Aqui Mesmo Tá ótimo Fiz Uma porta 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 Aqui Uma porta Aqui E Três portas Aqui Para Povimentar Aqui Embaixo Eu posso Colocar alguns Armazenadores Para depois Tirar Esse daqui Bom É aquela planta Do frio Ali Já tenho O suficiente Para começar A fazer Um Comida Mais Mesmo Sem ter plantado Nada Com churrasco Não dá para fazer Não dá para fazer Com o apimentado Também Que eu não tenho Pimenta Falei Beleza Nem liguei O fliperão Desse lado Mocura Mocura Cresceu Mocura Suave Já Tatiana Seuva Diria 61 Ok Prioridade Aqui está 9 Prioridade 5 Eu preciso De 2 Preciso De mais 1 Não tem Jeito Não Dá Bolhas Mesmo Vai Ficar Aqui Por Dentro Mesmo E É o Primeiro Bolhas Plástico Eu já estou Tranquilo Já Começou a Produzir De novo Tem 500 Kilos Já De plástico E a Tonelada Estou preocupado Com essa Parte Aqui Diabático Pode ser Granito Mesmo Saída de alta pressão Uma ponte De cerâmica 36 toneladas De cerâmica Vou precisar Também De qualquer Jeito Lá em cima E aqui dentro Eu vou trabalhar Com 4 Bombas Começou a Preparar Já Que A parte Da Foi Só Para Fabricar Ferro De novo Fazer Aqui O esqueminha Das Portas Aqui Fez Filtro E Uma porta Não Aqui Beleza Hein Aqui Eu vou acelerar Eles Porque eu Quero que Eles Poder Limpar Onde Eu Quiser Porta Não É A Porta End Não Vai Conseguir Puxar Né Essa Quantidade As Portas Bom Vou De qualquer Maneira Aqui A memória Alternada Aqui Eu ligo Aqui Eu ligo Aqui Eu ligo Aqui Depois Eu ligo Ali Depois Eu ligo Para lá Esse Aqui Eu ligo Aqui Depois Vou Cercalar Aqui E Dois Sensores De ar Bom Aqui Coletar Somente Tudo Nove Verdade O gelo Ali Também Vai pingar Lá Para baixo Mas Vai escorrer Lá Para baixo Eu troquei Lá O tipo De bloco Vou Limpar Aqui Já Pegou Mais Um Duplo Escolher Um Duplo Cercante Construção 5 Sabores Simples Resistente A germe Gostei Da Daiane Quem quiser Ser a Daiane Já sabe Coloca Nos comentários Que eu troco Primeiro A pedir Fica com ela Acabando As vagas Primeiro Daiane Doceboy Não tem jeito Mais alguém Pegou 100% William Amado E o Vida BR William Amado Agora pode ser Fazendeiro Experiente E o Vida De BR Internador Não Aprendi De arquiteto Não Aprendi De mineiro Se você Escavar Qualquer Coisa Iroquim Mineiro Experiente E é Isso Aí Show de bola 600kg De plástico Talvez eu faça mais alguns reservatórios de água por aqui Pra abastecer Essa parte aqui Pra não ficar usando aquela água lá de baixo o tempo inteiro Passa água Passa água Depois ainda dá pra tirar aqui Aqui Deixa eu termir Tem maca lá Se vira Bom Limpei aqui Aqui eu vou construir mais Trabalhar aqui com 4 bombas Tem espaço Tem espaço De verdade A verdade Essa bomba aqui ficou errada O fato bom é pra eu tirar Dois Dois canos Diferente de um quilo De hidrogênio Pra você trabalhar Trabalhar mais tranquilo Com hidrogênio Separar aqui os dois De forma Posso controlar Separadamente Separadamente Ficando bonito isso aqui Cara Tô gostando E é isso aí Vou deixar eles terminarem Tudo E aí Depois que eles construírem Tudo que eu coloquei Pra eles construírem Deixa eu só ver Se aqui eles finalizaram A parte aqui desse encanamento Eu quero que Comece a bombear Pra cá Pra começar a derreter Esse gelo aqui Deixa eu ver Que ele derrete Derrete aqui Derrete aqui Escorre Aqui ele consegue Derreter Também Aí não consegue Passar daqui Aqui é só pedra E aqui Pra ele conseguir Passar por aqui Eu tenho que abrir Aqui Aí Fazendo isso aqui Eu consigo Abrir toda aquela parte Beleza Tá ótimo Depois eu tenho que pesquisar Também essa fumarola Já pôr a escadinha Aqui Aproveitar que ela tá dormente Mas aqui a água tá muito quente Vou ter que deixar descer Um pouco dessa água E é isso aí Eu continuo daqui Depois que eles Construirem tudo No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo